Música Terceira turma do STJ, reforma a cordão sobre herança. O colegiado decidiu que deve prevalecer o valor no momento do bem doado e não o valor atualizado. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul havia decidido que o valor atualizado de um imóvel doado aos herdeiros deveria ser considerado na hora da partilha. Mas o Superior Tribunal de Justiça determinou que deve prevalecer o critério objetivo do valor certo ou estimado do bem no momento em que foi doado aos herdeiros. No caso analisado pela terceira turma aqui do STJ, um terreno no valor de R$ 100 mil foi vendido a uma construtora. Um ano depois, os donos do lote cederam crédito pela venda aos únicos herdeiros na época. Em 2000, a empresa para quitar o crédito da venda consentiu a parte dos herdeiros a escritura de dois apartamentos e três boxes erguidos no terreno. A relatora do caso, ministra Nancy Andrigui, destacou a necessidade de instituir um critério objetivo que não sofra influência de elementos externos, seja de natureza econômica, temporal ou mercadológica. E se esses elementos porventura existirem, devem ser experimentados exclusivamente pelo donatário, não impactando o acertamento igualitário da herança. A ministra explicou ainda que a finalidade da colação é igualar as legítimas e que a razão desse instituto é impossibilitar que um dos herdeiros esteja em desvantagem em relação aos demais, salvaguardando o direito concedido a todos. Legenda Adriana Zanotto